Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. E hoje seria legal a gente conversar também sobre a dieta dela. Vamos falar sobre o que eu fiz na gravidez e tudo mais. Vamos falar. Ai, 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 ela é dramática. Olha, tá sem ar. Vai respirar agora. Olha lá. Sem ar. Ela morre. Ela se sente rejeitada. Uma coisa muito lógica, vai. Você pega uma melancia, que você aguenta comer. O tamanho da melancia inteira. Pega a mesma proporção em hambúrguer. A mesma proporção. Óbvio que você vai engordar comendo hambúrguer. A quantidade que está cabendo é a mesma. Só que a qualidade do que você está entregando, enfim, ideia infinita e outras coisas. Estou falando a grosso modo. É outra. Então, proporcionalmente, de uma maneira rasa, obviamente, mas lógica, é só você pensar. Come uma melancia inteira e come a maior proporção de hambúrguer. Então, não tem como engordar. Então, quando a gente fala da estética, principalmente no meu programa, não tem a ver com a beleza. É o resultado que o teu corpo agradece e entrega por um cuidado maior. Eu estou falando isso porque a gente está vivendo um mundo muito delicado. As pessoas, ah, é por liberdade de expressão, eu posso ser o que eu quiser, respeito o meu corpo, eu posso ser mais gordo, ser mais magro. Pode, está tudo bem. A bandeira que eu levanto não tem a ver com o magro. Porque tem esse movimento. Eu cuido muito, sabe? Para que as pessoas não achem que eu estou incentivando a beleza, cultuando a beleza. Não tem a ver com ser magro. Tem a ver com ser saudável. Você concorda comigo? Gera número de grau. Então, para resumir, eu entrei nesse... Só deixar claro para os haters, se eu sempre apareço com ela, se eu boto ela no canal, segunda vez já um vídeo com ela aqui, e se eu às vezes posto foto com ela, qualquer coisa do gênero, é porque eu apoio. É porque eu estou do lado, né? Porque eu acredito na pessoa. E a gente tem conversas profundas, né? Uma vez que você é famoso, né? Ou conhecido em grande escala, as coisas são tiradas de contexto. Nem tudo que a gente fala é daquele jeito. Tira uma coisa, aumenta um ponto. Por exemplo, eu fui crudívora, né? Eu estou falando diretamente com esse público, então me sinto à vontade, porque eu sei que vocês vão me entender. Eu fui crudívora durante a gestação da Sofia. Todas as matérias que saíram foram horríveis, falando, ai, que absurdo, ela vai matar a filha dela, porque não pode ser crudívora. Vocês concordam? Pois é, mas aí foi isso que saiu. Então, várias outras matérias que saem também são tiradas do contexto. Quando a gente atinge a grande massa, infelizmente a grande massa não tem noção de muitas coisas que a gente tem. Então, as coisas começam a ser tiradas de contexto e, enfim, vira-se a lastra. E aí eu acabei, né, pra concluir, entrando nesse meio por conta da saúde que não tinha, que não existia. Tiraram a saúde, né? E tiraram. Eu mesma tirei a minha própria saúde. Meu pai mesmo tirou a própria saúde dele. E foi pela dor. Eu acho que a gente tem duas vertentes, que é o amor ou a dor. A dor, sem dúvida, nos ensina mais fervorosamente. Mas se vocês têm a oportunidade de aprender por amor, façam. Porque, sem dúvida, é a maneira menos dolorida de ser feita. É, porque os problemas de saúde podem ser melhorados, mas nem sempre são revertidos 100%. Você vê diabetes tipo 1, por exemplo, não tem cura, né? Eles estão até começando a mostrar com jejum, em rato, etc. Mas ainda assim, é... Bom, conta um pouco, então, sobre o CRI e Você, né? Que é o novo projeto. Rapidamente sobre o CRI e Você, se alguém não conhece. E depois vamos falar um pouco sobre câncer, então, né? Claro. A gente acabou de entrevistar o... Léo. O Léo Rosa, né? Que é um ator e vai vir um vídeo com ele aqui pro canal também. Sobre o câncer dele, como ele reverteu através da terapia Gerson, que é muito suco de fruto vegetal e comida de verdade. Fala lá. Então, tanto o CRI quanto o SECA são projetos onde eu tenho, eu conto com profissionais pra passar pra frente o conhecimento deles. O SECA, diretamente, eu contrato diretamente os profissionais. O CRI é uma vitrine de profissionais pra que as pessoas tenham a possibilidade de saber a existência de profissões e de assuntos como o seu. O meu público desconhece muito o seu assunto, né? Não domina, né? Até conhece porque eu fui crudívora durante um tempo, depois de novo durante a gravidez, mas não tem profundidade. Então, quando eu tive a ideia do CRI, foi simplesmente por quê? Eu criei um programa de emagrecimento que ficou famoso, até mesmo porque todos os artistas fazem, e esse programa é a favor da comida de verdade. Não tem remédio, não tem injeção, não tem cápsula, não tem nada. É só comida de verdade. Também é um dos motivos que vários outros profissionais discordam de mim, porque nem todos os profissionais são a favor de comida de verdade, sem vitaminas e sem isso, aí fala que falta nutriente, enfim. Eu acho que, acima de tudo, cada um tem uma vertente e existem milhões de estudos e é muito importante você respeitar a diferença do outro, o estudo do outro, respeitar. Beleza, você escolheu o João do Caminhão pra você seguir e pra você ser um nutricionista? Obedece ele, porque se você escolheu ele, escolheu fazer o trabalho dele, pra ter resultado no que você quer, precisa ser dele. Não adianta você pegar um pedaço do que o Eduardo fala, um pedaço do que eu falo, e ir lá no João do Caminhão e falar, olha, eu quero fazer com você, mas eu ouvi o Eduardo falar isso, eu ouvi a Maíra falar isso, você não vai fazer nem o meu, nem o dele, nem do João do Caminhão. Então, assim, escolhe um profissional, segue ele, você mudou de opinião, vai escolher outro? É do outro, tá tudo bem, tá tudo certo, tem lugar pra todo mundo, não tem ninguém melhor que ninguém. Se a gente se unir pra incentivar as pessoas a cultivarem mais a vida, o amor e a comida de verdade, o resto é resto, tanto faz. E aí a minha proposta inicial do SECA, do emagrecimento, foi trazer a comida de verdade pra todas as pessoas. Quando eu entendi que isso é um pós, eu tô tentando com, quando eu falo eu, é a minha empresa através dos meus profissionais, consertar algo que tá errado. Então, quando a minha nutricionista elabora um cardápio, quando o meu personal elabora um treino, quando a equipe de analistas comportamentais trabalham a mente, elas estão trabalhando em cima de algo que já tá doente. Algo que não sabia o que fazer, comeu errado, fez errado e tá tentando consertar. E aí o meu insight foi, tudo bem, eu vou continuar consertando aqui a galera que tá precisando de ajuda. Não é mais fácil consertar na fonte? Não é mais fácil levar consciência pra essas mães, pra quando nascer essa criança ela não ter que passar pelo SECA você, se Deus quiser? E aí veio a ideia do CRI e Você, que é um programa incrível pra ensinar as mulheres antes de engravidar como nós somos responsáveis pela mudança genética dos nossos filhos. Se a minha filha vai ter geneticamente, tá? Câncer, diabetes, todas as doenças genéticas, eu vou usar uma palavra forte, mas é isso. A culpa é minha e do meu marido. A responsabilidade é minha e do meu marido. O que eu como e o que o Arthur comeu, é o que a minha filha é. Então se ela tem alguma doença genética, sim, a responsabilidade e a culpa é minha. Então eu queria levar pras mães essa consciência, porque muitas vezes a gente tem culpa sem saber que tem culpa também, não tinha conhecimento, tem a culpa, minha porra, né? Não tenho conhecimento, fez o melhor que podia, que o melhor que podia não era bom o suficiente porque a gente não sabia. Então essa é a proposta, levar pra essas mães a verdade, pra que elas possam ter a possibilidade de mudar a genética do filho, né? E aí durante a minha gestação eu fui crudívora, fui muito criticada. Não vou dizer pra vocês, ai, você não teve medo, você não ficou insegura? Tive medo, fiquei insegura. Mas eu sentia no meu coração que era o que eu tinha que fazer. Quando eu tinha sete meses de gestação, antes do livro do Eduardo sair, eu li. Me ajudou muito. Tinha várias coisas que eu tava sem dúvida, sabe? Meio insegura. E aí quando você trouxe pra mim, eu falei, caraca, agora vai. E aí eu fui, eu tive esse privilégio e graças a isso a Sofia tá aí, geniozinho, já faz tudo, já fala tudo, você vê super expressiva. Valeu muito a pena. Super saudável, dá pra notar a diferença na criança. Vale muito a pena. Eu acho que a gente deseja muito ter um filho e a gente tá disposta a fazer tudo por isso. Comer é o de menos, né? Deixar de comer uma porcaria e tal. É o mínimo que a gente pode fazer. Se as mães não entendessem isso, os problemas de saúde seriam bem menores. Pois é, ou nem existiriam, né? Porque a ideia é essa. Sim, fato. A mãe fazer e continuar fazendo com a criança. Sofia, eu não vou apresentar nada de porcaria pra ela de jeito nenhum. Quanto eu puder dominar, sim. Quando ela quiser fazer as escolhas dela, se ela quiser comer as porcarias e tal, óbvio que ela vai fazer. Mas enquanto estiver embaixo do meu teto, comendo do meu dinheiro, eu não vou bancar pra lá morte da minha filha. Não faz sentido. Eu brigo isso com a minha mãe, às vezes ela compra um pão pra alguém que... E ela mesmo já não compra pão, já tem muito tempo, né? Eu falo, mãe, olha, você vai bancar o familiar seu, se matar, mas só que você não sabe que aquilo faz mal e você mesmo não faz pra, tipo... Eu amo a minha mãe, ela é uma pessoa magnífica, não tô criticando ela. Mas é uma compreensão das pessoas. É um pensamento, é a cultura. É a cultura, tipo, vou dar uma droga pra pessoa, porque ela tá acostumada à droga, mas ainda assim, né? Tipo, vou dar algo que a gente sabe que faz mal, né? O pão usual tem açúcar, fermento, sal, os PRM se produzem a reação de embalagem, já é de um trigo refinado, vem embalado num plástico cheio de xenobióticos, só pra deixar bem claro a nível científico pra ninguém me processar. Tem tudo isso, né? Ai, que preguiça, a gente tá tentando ajudar e ainda tem que pisar em óculos. É, pisar em óculos, porque... Aqui em casa, por exemplo, eu tenho, lógico, o meu limite, eu sou crude, mas eu sei que nem todo mundo consegue ser. Então eu mantenho tudo saudável, mas tem várias, eu faço várias substituições. A pessoa quer bolo, vai ter um bolo saudável, a pessoa quer pão, vai ter um bolo saudável, uma aveia, tudo adoçado com as frutas e tal. E aí vem, inclusive, a família do Arthur, eles não gostam, mas aqui em casa eles comem e eles adoram, eles não gostam na vida deles, na casa deles. Eu não vou comprar o errado, de jeito nenhum. Eu faço um puta banquete legal do que eu como e eles vão ter tudo o que eles quiserem. Ah, se eles não gostarem, então eles vão fora de casa comer, sinto muito. Aqui em casa não entra, não vou ficar botando isso. A gente pensou muito similar, né? Eu falo a mesma coisa lá em casa. Você vai lá em casa, eu faço até, eu adoro fazer, por isso que eu até aprendi a cruzinhar, etc. Mas dentro da minha casa, não come comida industrializada. É que nem você aceitar injetarem cocaína, cheirarem cocaína, injetarem crack, heroína, etc. Você não aceita isso na sua casa. Como que você vai aceitar algo que faz mal a você, o planeta, os seus dentes queridos? Sabe, não tem lógica. Não é amor. É que como as pessoas não têm consciência da gravidade do açúcar e da farinha, etc. E tal, e tal, e leite e tudo mais, elas não entendem. Mas assim, pra nós que realmente estamos ali envolvidos em tudo e temos noção que o açúcar, por exemplo, é oito vezes mais viciante que a cocaína, oito vezes mais viciante que a cocaína. Já acabei de falar. Não vou dar isso, gente, pra quem eu amo. Que raio do amor é esse? Eu não sou capaz. Não sou capaz. Mas até a sociedade vê como a intoxicação alimentar por essas coisas industrializadas como uma coisa socialmente não aceitável, como uma droga, né? A gente vai continuar cometendo esse erro. E fala lá pra gente um pouco sobre alimentação e câncer, então. Seu pai começou a mudar a dieta, né? Muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.